Esta foi uma mensagem em áudios de Kryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta foi a décima mensagem dada durante o tour de Kryon à Índia e Nepal, no período de 29 de setembro a 20 de outubro de 2017. Esta e outras mensagens você encontra no site www.kryonportuguese.com Saudações, meus queridos! Eu sou Kryon do Serviço Magnético. Nós continuamos a estar em Dharamsala. Dharamsala é o lugar onde o governo tibetano está em exilio. É um lugar precioso, conhecido por muitos. E é um bom lugar para que eu continue uma discussão. E a discussão é sobre um Akashico revelado. Agora, meus queridos, nós nem sempre, ou até mesmo frequentemente, vamos para um estágio avançado de treinamento ou de informações, porque vocês entram na questão de um ensinamento multidimensional. É tão difícil descrever a unidade que verdadeiramente é alcançada nestas terras, porque vocês vão além do que é linear. e superam completamente aquilo que vocês esperam. E é por isso que, frequentemente, vocês veem a expressão, a explosão de iluminação. É quase como se você fosse além de um certo ponto, e então, de repente, há uma explosão, e uma experiência de Ahá. E você se encontra pensando de forma diferente, percebendo diferentemente, e todas as coisas mudam dentro de você. E é por isso que esta terra é conhecida. O alcance do Nirvana. Aquilo que é a unidade com tudo, de tal forma que você está totalmente em contato com a parte de Deus em seu interior. Na última vez que estivemos juntos, eu falei sobre o Akashico. Eu dei a vocês dicas sobre como ele funciona. É uma sopa de lembrança, não é linear. Não é uma biblioteca, como você poderia perceber. E é difícil para qualquer ser humano realmente decifrar as nuances daquilo que vocês chamam de registro Akashico. Nós dissemos da última vez que as coisas que vocês se lembram não são o que vocês pensam. Elas não são as faces ou as épocas ou os eventos. Mas são mais das emoções e os sentidos, os cheiros, as cores e as lembranças dos sons que de alguma forma podem disparar a memória de onde vocês estiveram e para onde foram. Então agora vamos entrar na informação mais pessoal. As faces. Mas elas não são necessariamente faces. Eu gostaria de falar sobre o que mais o Akashico se lembra e o que está naquela sopa. E o que poderia estar naquela sopa se você tivesse uma explosão de iluminação. se você fosse capaz de alcançar a unidade a percepção Akashica de repente também mudaria? E a resposta é sim. Vocês já olharam para alguém e disseram eu conheço você. E para a maioria da humanidade a resposta é sim. você não precisa ser uma velha alma para se lembrar destas coisas. De alguma forma é algo familiar. E pode não necessariamente ser uma face. Mas há algo dentro da personalidade que você começa a reconhecer. E vai muito além disso meus queridos. Vamos começar a falar sobre o que mais está no Akashico. Quando eu falei para o grupo em Delhi eu disse a eles que no Akashico estavam pedaços e partes das almas daqueles que vocês amaram e perderam. Este é um pensamento muito avançado. Não necessariamente é aquilo que é ensinado nessas terras. Mas começa a explicar algumas coisas que vocês sentem. Será possível que aqueles que fizeram a passagem em sua vida e que são parentes consanguíneos em algum nível continuam a jornada com você? E a resposta é sim. Meus queridos, em seus momentos mais doces para aqueles de vocês que perderam seus pais vocês se encontram conversando com eles. Você acha que por um momento que poderá haver um despertar ou uma porta através da qual você pode senti-los de uma forma muito preciosa? O Akash esconde tantas coisas e quanto mais você está em contato com a unidade de si mesmo mais óbvias essas coisas se tornam. Você acha que é possível que todos aqueles que fizeram a passagem a quem vocês chamam de família estejam ainda com vocês de alguma forma que é magnífica? Novamente a resposta é sim. Alguns dirão bem, como eu posso desenvolver mais disto? Não se trata de desenvolvê-lo. É sobre permitir. Novamente a desconexão do processo é a resposta. A desconexão da linearidade é a resposta. pois vocês se sentam e ponderam o fato de que dentro de vocês poderia muito bem estar um pedaço e uma parte daquilo que você pensava que tinha perdido neles. E está lá porque este é um sistema elegante. É um sistema de iluminação. Há tantos humanos que nunca jamais sentiriam isso ou até mesmo acreditariam. Mas nós apresentamos a vocês para que possam pelo menos examiná-lo por sua realidade sua verdade e também aplicá-lo talvez o que você sentiu por sua própria experiência com relação àqueles que amou e perdeu. O sistema existe por um motivo. o sistema do akashico em sua forma muito básica existe para o karma. Mas quando vocês começam a ampliá-lo e realçá-lo e começam a olhar para ele com uma iluminação total ele explode com o que está lá. e de repente você se dá conta de que há tantas coisas lá em termos de lembrança de coisas boas de desafios e também da família que está lá. porque isso é colocado lá meus queridos é colocado lá para que conforme você começa a examinar estas coisas a luz da unidade na explosão aquilo que vocês estão chamando aquilo que é a iluminação isso corresponde isso avisa a sua alma é uma ajuda para a humanidade que pede por aqueles que eles perderam que deseja que eles estivessem de volta este é um magnífico presente para vocês saber que vocês nunca estão sós e que um pedaço e uma parte de sua família chega com você tão logo eles fazem a passagem dentro de um período de três dias isto começa eu tenho um desafio para você para aqueles para todos que estão ouvindo isto você poderia começar a ensinar seus filhos bem cedo que no dia que você fechar seus olhos naquilo que é chamado de morte e transição que você passa parcialmente para eles de forma que eles nunca estarão sós uma criança que começa a ouvir isto bem cedo começará a aceitá-lo e terá um caminho melhor para um estado iluminado do akashico esperando senti-lo sabendo que você está lá e o conforto de que você não se foi será que isso é estranho demais para você dizer às crianças você pode ver o sentido nisto onde eles então esperarão isso estarão confortados por isso e saberão a verdade disso e cognizarão como algo que é real vamos para o próximo passo e este é um que nem todos alcançarão mas na evolução da consciência akashica há algo mais você pode ter ouvido que especificamente nesta terra há alguns que se tornam totalmente conscientes e sabem sobre sua próxima encarnação isso requereria não é um akashico estendido se eu levasse você de volta para o ensinamento original há muitos anos atrás nós ensinamos sobre a caverna da criação que o seu akashico e como ele está armazenado no planeta nunca deixa este planeta na transição na transição vocês movem para aquilo que nós chamamos metaforicamente de caverna da criação e vocês deixam a essência do seu akashico naquilo que nós também de forma metafórica chamamos de uma substância cristalina e então você capta isso novamente quando você retorna ele nunca deixa o planeta ele pertence ao planeta Gaia sabe quem você é e se você alcançasse uma iluminação que fosse tão grandiosa que neste momento conforme você ainda é um ser humano você pudesse também viajar para a caverna da criação e ver o que vem a seguir e esta é uma coisa que pode ser feita meus queridos não para todos mas para aqueles que questionaram se isto é possível agora eu acabei de dar a vocês como funciona e o fato de que de fato é algo possível você pode ver o tema disso o tema é que quanto mais elevado você se conecta consigo mesmo e a unidade de todas as coisas mais claramente estas coisas mais claras estas coisas se tornam e para aqueles de vocês que tem problemas em se conectarem novamente eu direi saia da linearidade saia dos processos saia das objeções dos porquês e dos comos e dos e se este é o intelecto que se sobrepõe sobre você e que também é muito parte do ego que analisa o que você pensa que é possível ou não se você puder se livrar disso e chegar em um lugar onde você simplesmente é e o ser que você é é um contudo por um momento as coisas começam a se esclarecer eu não terminei ainda nesta sopa do Akashico há ainda mais pois o Akashico permeia o seu DNA é a principal fonte de lembrança para você ele traz tanto do que você é e ajuda você a se lembrar dá a você a sabedoria do passado e do seu caminho e te empurra adiante a sua alma evolucionária pois as vidas passadas que você teve meus queridos que vocês tiveram são experiências e quanto mais vocês puderem então cognizar isto e lembrar-se delas assim como qualquer outra experiência elas se tornam passos em uma escola velha alma vocês foram vocês estiveram naqueles lugares e fizeram aquelas coisas e de repente vocês começam a se lembrar disto e nunca mais precisaram fazê-las novamente há mais para ensinar mas estou bastante por agora desfrutem deste monastério onde estas coisas são ensinadas e onde há aqueles que se tornam um com todas as coisas e assim é que se tornam um com todas as coisas